Agora, tem um novo casal aí na pista, não é isso mesmo? Tem o casal e olha, os ex, as ex, pode chorar que eles estão no maior love, viu? A gente tá falando da Isis Valverde e o empresário Marcos Buais. Você sabe que ele não... O ex, né? Da Vanessa Camargo. O ex-marido da Vanessa Camargo. Você sabe que ele... Já tá em outra. Que ele não é milionário, né? Não, ele é bi. Bi. Ele é bilionário. Ele é bilionário e eles estão lá em Paris, lá na França, dando beijos, tirando fotos. Tá no maior love, viu, gente? A Vanessa Camargo, então, era a esposa dele, até pouco tempo atrás. Vanessa Camargo já deu linha na pipa. Faz tempo, né? Faz tempo, já tá com o dado da labela já há um tempinho. E a Isis Valverde foi lá e ó, pegou pra ela. Até então, tava meio que escondido, né? Aí depois eu acho que os paparazzas começaram a invadir, tirar foto. E aí eles postaram a primeira foto junto. Agora eu só não sei se estão namorando, né? Ou se estão só ficando, né? Espera só um pouquinho. A foto tá no story ou tá no feed? Tá no site de fofocas. É, tá no site de fofocas. Não, mas tá no stories, aparentemente. Por quê? Tem a ver isso daí? Vamos olhar, então. Se chega no feed é porque tá bem sério. Tem isso, Marcos? Tem. Isis, cadê? Isis, Valverde. E ó, gente. Por exemplo, você já viu a Maiara e o Xandoka? Já tem coisa no feed, já. Já tem coisa no feed. Já é bem sério. Já tá com casamento, já, né? Não tem nem no stories e nem no feed da Isis, Valverde. Agora o Marcos. O Marcos, não, não tem nada. Será que foi só, então, o paparazzi? Pode ser? Pode ser. Mas olha, gente, o bar que eles estavam, vamos chamar Wine Bar, que é um bar de vinhos, né? E é muito conhecido por várias celebridades brasileiras e internacionais também. Então, o Neymar já teve lá, a Sandy, até a Beyoncé, acredita? Uau, mas também, né, gata? Lá em Paris, né? Então, e aí o Marcos Buais, né, provavelmente pagou a conta, representou. Aí eles tomaram vinhos, né? Tomaram um vinho, curtiram ali. Tomaram uma pasta, porque lá fora é pasta, né? É pasta. Aqui é macarrão mesmo, é massa, né? Ela é pasta. Aqui é macarronada. Macarrão, né? Ar e óleo. É. Adoro. E é macarrão com salsicha? Nossa. E aí, situação verde, ela tá acompanhando a semana de moda lá também. Então, ela foi a trabalho. Mas o Marcos Buais, ele é empresário, né? Tá tratando de alguns negócios em Paris. Ele aproveitou e falou, deixa eu tratar desse negocinho aqui chamado coração. Ah, eu achei que... Eu acho que... Eu acho ela muito bonita. Acho que faz um casalzão. Você shippa, né? Ah, eu shippo. Eu achei ela bem... Eu shippei. Eu achei bem bonito. Os dois também. É, eu acho que... E ele merece ser feliz, né, gente? Porque depois do que aconteceu... Eu acho ele um homão, assim. Eu acho ele, tipo... E ele ficou bem chateado, né? Com a história do divórcio naquela época. Ah, ficou, né? Ficou. E ainda teve cuidado dos filhos. Ah, Issa Zoua Verde também tem filho. Tem mesmo. Então, tá tudo certo. Então, já apresenta a criançada. É. E bora pra piscina. Tamo junto na Band FM. Band FM. Partiu, é, Daniel. Partiu, é. Aí você me quebra, Sassá de Madeira. Meu negócio de partir piscina, wet and wild. É, é, é.